Então eu tenho aqui 150 gramas de manteiga pra uma torta dessa, aí cortei em cubos e aí a Marcinha me deu uma dica agora, que é muito legal, você põe um papel filme aqui e põe na geladeira e tudo que você for congelar, botar pra gelar na geladeira pra não grudar depois, né, porque a manteiga a tendência dela é colar aqui na porcelana, né. Você, em vez disso, põe isso, você quer ver como é que fica facinho isso aí? Vou pegar aqui, ó, 150, não, 190 gramas de manteiga, que dá uma xícara e um quarto. Você pode fazer isso aqui, se você não tiver um processador como esse, pode fazer igual a avó da gente fazia, sabe, quando você põe dentro de uma bacinha assim e vai na mão acariciando a farinha junto com a manteiga. Aqui, como a vida hoje em dia tá mais rápida, tá todo mundo com pressa de alguma coisa e moderna, você vai fazer aqui que você vai ver que é 30 segundos, então faz... Mas se não tiver o processador, não se aveste, faça na mão que vai dar no mesmo, vai pro mesmo lugar. Aqui, inclusive, você não pode bater muito, por quê? Porque se você bater muito, sabe o que vai acontecer? Ela vai virar uma massa. Ó, cuidado com a pá aqui embaixo, ó. É exatamente isso que eu quero, ó. É uma farinha. E agora, depois que ela virou farinha, eu vou acrescentar os outros ingredientes aqui. Tanto pode acrescentar batendo ou não. Vou botar sal, aqui eu tô colocando uma colher de chá, de café de sal, grudou aqui, pra dar um sabor. Essa massa é muito versátil, ela serve pra um monte de coisa. Mesmo indo queijo, ela vai bem no doce também. Aí, de queijo parmesão ralado, eu tô colocando 35 gramas ou meia xícara de chá. Vou pôr uma coisa que você pode estranhar, é suco de limão. Mas dá uma, não só na textura da massa, mas também no sabor, assim, que você vai sentir a diferença. E aqui, água. Duas colheres de sopa de água. É tudo de pouquinho. E vou voltar aqui e vamos bater de novo. Viu como é fácil? Com o movimento da pá aqui, o que que acontece? Ela, a manteiga derrete. Olha a textura que fica, gente. Eu vou colocar dentro de um saquinho. Porque se eu tentar abrir essa massa agora, sabe o que vai acontecer? Vai grudar, eu vou ter que ter um monte de farinha pra poder abrir. Não vai dar certo. E aí, nada melhor, aqui no nosso caso, nós estamos fazendo uma pasta de ricota. Nada mais é do que isso. Uma pastinha de ricota. Então, eu ralei a ricota. Tem 200 gramas de ricota aqui. Creme de leite de caixinha. Três colheres de sopa de creme de leite de caixinha. E vou temperar. Eu vou temperar com pimenta do reino. De preferência, uma pimenta do reino branca. E um pouquinho de sal. A ricota normalmente vem sem sal, né? Aí você pode fazer de dois jeitos. Ou mexer aqui assim, pra misturar. Ou, do melhor jeito que tem, que é botar a mão e fazer uma massinha aqui, ó. Olha que bonitinha que ela fica. Então, eu peguei uma frigideira e botei um fio de azeite. A cebola você pode cortar ou menor ou maior que essa. 100 gramas de cebola. Peguei a abóbora, aquela cabochã, fica uma delícia. Tirei a casca e cortei assim, pedacinhos bem pequenininhos. 100 gramas também, cubinhos. Brócolis. Peguei o brócolis assim, lavei, sequei. E aí a gente gosta de presunto. Então a gente pegou presunto cru, picou. Tudo 100 gramas. 100 gramas de cada coisa. Sal e pimenta do reino. Botei na frigideira, não tem milagre nenhum aqui. Aí ficou como? Ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou uma... Porque essa é a nossa torta de legumes ou galete, que vai ser o nosso recheio. Duas horas depois, eu tirei até um pouco antes aqui da geladeira, porque senão fica muito difícil abrir. Tá vendo como ela fica gelada e dura, ó? Vou botar um pouquinho de farinha aqui, pra poder... Aí é? Então tá bom. Estão pedindo aqui que eu pare um pouquinho aqui, que me dá exatamente o tempo de eu poder abrir essa... Porque aqui precisa de fé. Ó, passar um pouco de farinha aqui em cima também. Porque ela precisa tá... Tá untada aqui, porque senão ela não vai abrir. Você pode fazer esse galé ou essa torta, tanto na forma retangular, que é essa aqui que a gente abriu. Eu vou te mostrar como é que nós montamos. Quanto numa forma de pizza, pode ser um pouco menor que essa, pra essa receita que a gente tá dando, né? Quanto naquela forma... Sabe aquela forma que tem fundo falso, que você abre na lateral? Dá certo em todas elas. Essa aqui, enquanto a gente ficou aqui, a gente ficou conversando e ela amoleceu. E a Maria vai vir me ajudar aqui, que eu vou tentar colocá-la aqui em cima, tá? Vamos lá. Todo mundo junto. Venceremos. Yes! Pronto. Com todo carinho, amor e respeito. Então, porque a ideia dessa torta é que ela seja redonda. Então, se eu for montar numa forma como essa, caso você não tenha uma forma redonda, eu vou colocar esse recheio que eu fiz de ricota, eu vou colocar aqui no meio e vou deixar as bordas, pelo menos uns quatro dedos de borda. Por quê? Pra tomar aquele formato que você viu lá, né? Que ela cobre. Ela não cobre, não é uma torta tradicional nossa que cobre, a massa cobre toda a parte de cima, tá vendo? Ela fica só na lateralzinha ali. Se for nessa aqui, ó, você vai fazer desse jeito aqui. E aí você coloca a base e depois, aqui você vem, segura aqui um pedacinho e puxa pra cá. Aí você vem aqui, segura um pedacinho e puxa pra cá. Você pega uma gema de ovo e passa aqui. Enquanto isso, seu forno já tá ligado a 200 graus, tá? Aí você vem aqui, pincela, vai pro forno. Você vai deixar lá, depende do seu forno, mais uns 35, você vai olhando, tá? Não abandona a sua galera lá, não. Sua tortinha lá, não. E aí fica parecendo uma pizza. Uma pizza maravilhosa. Yes, neném!